Vereador Cadore, com a palavra. Vereador Bressan, de início já digo que apoia essa moção, importantíssima. O combustível, ele capilariza influências na nossa vida, em todos os setores. O aumento dos alimentos, especialmente, é muito atribuído ao aumento dos combustíveis, por custo de transporte, etc. E foi dito muito bem aqui, especialmente detalhado pelo vereador Lucas, os valores dos combustíveis, a influência que têm os estados. O aumento do combustível, ele não atinge só alguns estados, ele atinge a todos os estados do país. E o nosso governador, Eduardo Leite, sensível a esse problema, essa crise propiciada pelo aumento do ICMS, ele está propondo e já ratificou a posição de diminuir para 25%, de 30% para 25%. Mas eu quero acrescentar, e essa é uma pauta que eu acho que tem importância também, que nós precisamos de reformas tributárias. O que ocorre com os municípios e os estados é que o dinheiro vai para Brasília e depois, para retornar, ele tem grandes dificuldades. E aí os municípios e os estados têm uma gestão difícil do seu mandato, em função do pouco retorno que vem de Brasília. Então, essa moção, ela é importantíssima, porque, como disse, os combustíveis têm grande influência, mas precisamos, sim, uma reforma tributária, administrativa, para que os municípios e os estados tenham mais autonomia e possam, digamos, gestionar o seu mandato com suas próprias forças. Muito obrigado.